Termina nesta sexta-feira o prazo para que municípios e o Distrito Federal apresentem propostas de construção de centros de referência de assistência social e centros especializados para a população em situação de rua. A ideia é ampliar as redes básica e especial de assistência social. O portal de convênios do Governo Federal traz as instruções para o envio dos projetos. É só acessar www.convenios.gov.br barra se conv.